Mas eu tenho buscado trabalhar com o conceito de bom problema. O que é bom problema? São consequências de sua ação, como se fossem efeitos colaterais dessa ação, e que você tem que pegar essa situação, problema, e resolvê-la no sentido de avançar ainda mais. Quando nós assumimos o governo em 97, nós estávamos com salários atrasados, com problemas em várias áreas, com dificuldades em vários setores, prefeitura inadimplente, dois veículos apenas, etc. Então, o primeiro governo do prefeito Guilherme foi um governo de arrumação da casa. Foi um governo de organização das estruturas internas. É como se você estivesse fazendo um movimento para dentro, no sentido de fazer grandes concursos públicos, a licitação do transporte coletivo, a regularização das contas dos funcionários, a resolução de pendências judiciais que vinham se arrastando. No segundo governo, você já tem um patamar de desenvolvimento que lhe permite ousar em algumas direções. Assim, me lembrando, nesse período anterior vem a municipalização da saúde, as grandes brigas que foram travadas para você organizar a relação com os prestadores, hospitais particulares, rede pública, conveniada. Era um processo onde o próprio SUS estava se estruturando também como um modelo. Então, essa primeira gestão foi uma gestão mais voltada para dentro. A segunda gestão foi uma gestão onde, estruturadas as condições de funcionamento da prefeitura, melhoradas as condições internas, realizado o concurso público, resolvido uma grande quantidade de questões, a conquista estava forte para crescer. E aí, foi a hora de elaborar projetos. Vários projetos foram gestados, coisas que, inclusive, estão sendo executadas agora, foram gestadas e foram estruturadas na segunda gestão. A terceira gestão, que foi a gestão do Zé Raimundo, completa, ela foi uma gestão dos eixos estruturantes do crescimento da cidade. A questão da avenida integração, a questão da licitação para o saneamento básico, a ampliação de diversas ruas, pavimentação, reestruturação de hospitais, etc, etc. Nessa fase agora, o prefeito Guilherme herdou um bom problema. Porque, de todo modo, de 97 até 2008, foram rearrumadas várias coisas dentro da cidade, reorganizados vários processos, e o que é que sobrou? Sobraram os grandes desafios do salto de qualidade de cidade pequena para a cidade média. Então, o que é que falta hoje? Falta aeroporto, o que é que falta hoje? Uma estação rodoviária, o que é que falta hoje? Você melhorar o transporte coletivo, além do que foi melhorado.